Aqui no elemento químico, ele é da tabela periódica do grupo L3, né? Ele tem como número atômico 68, o símbolo R, o R diz assim, é o R, o nome do elemento é rio, massa tônica aí, 167,259, eletromagnetividade 1,424, nível de oxidação 3, o grupo aí, né, dos montanídeos, ele, né, é um montanídeo aí, escuro, proteado, que conduz calor e nitricidade e sabe no ar, o que cita mais lentamente que outras células raras reagem com o arco formando o hidrogênio, seus raios são de corvozado intenso, é em milho, é uma homenagem aí à cidade de Ietebi, mas que eles falam, é Suécia, é, a temperatura ambiente, o ego encontra-se no estado sólico, foi descoberto em 1843, pelo suéco aí, Carl Gustav Monsadre, um elemento alimentar e cultivar lente, que na forma pura é madeável, macio, o sexo, que o óptido aí, é chamado de erbe, as propriedades do erbe dependem em grande parte aí das impurezas que contém, é, a temperatura de couro é de 58, 52,4 Kelvin, é, é, este elemento não é encontrado aí na forma livre na natureza, porém, é encontrado aí em minérios, é, como na areia monazítica, é, historicamente foi muito difícil e caro separar terras raras de seus minérios, porém, com o desenvolvimento de técnicas de produção, como a própria iônica, no século XX, ocorreu uma redução de custos na obtenção aí das terras raras e seus compostos. As fontes subvenciais de obtenção aí do erbe são os minerais chemotini, é, e o eugenita, é, o suposto de erbe apresenta, de baixa a moderada toxicidade, embora a sua toxicidade não tenha sido investigada com detalhes, entretanto, deve ser anunciado aí, né, com precaução. O bordo erbe metálico apresenta perigo de entrar em fogo e explodir. O erbe não apresenta nenhum papel aí biológico conhecido, é, mas acredita que tem um poder aí de estimular um metabólico. Suas aplicações é usado geralmente como filtro fotográfico e, devido à sua resistência, é útil como aditivo metálico. Usado uma técnica aí, é um tecnólogo nuclear como absorvente de negros, usado como dupante em aplicadores aí ópticos, é, a fibra ETFAS. Quando adicionado ao anágio, com griga, diminui a dureza e melhora a sua condição aí de ser trabalhado. O oxigênio representa uma coloração rosada, por isso é usado para tingir vidros em esmalte para por semanas. Esse vidro é usado aí, né, então, para produzir óculos de sol e joias paradas. Vamos então com mais elementos químicos da biológica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, assim é que a Unigir vai postar mais vídeos novos aí, de todas as formas gratuitas pra vocês.